Olá professor, esse vídeo preparado pelo GGTEA2, ele tem como objetivo apresentar as novas diretrizes curriculares nacionais, ou DCNs, para os cursos de engenharia. As DCNs, elas norteiam a organização curricular, pedagógica e acadêmica dos cursos de graduação. Estas orientações tratam, por exemplo, dos conteúdos básicos para os cursos de engenharia, da necessidade de acompanhamento dos alunos, da formação e capacitação docente e do sistema de avaliação de aprendizagem. Para fugir de uma explicação artigo por artigo, essa apresentação foi dividida em quatro partes, perfil da Gressa, suas competências, organização pedagógica do curso, sistema de avaliação do ensino e aprendizado e corpo docente. Em uma sociedade onde o trabalho é cada vez mais dinâmico, fica clara a necessidade de formar engenheiros capacitados para as exigências atuais e futuras. Esse novo contexto demanda múltiplos perfis de engenheiros e que sejam capazes de atender às diferentes necessidades. Algumas características e competências esperadas dos engenheiros ou dos novos engenheiros são visão holística, sendo crítico, cooperativo, criativo, ético, capacidade de reconhecer as necessidades do usuário, adotar perspectivas multidisciplinares em sua prática, estar apto a gerir tanto a força de trabalho quanto recursos físicos, comunicar-se eficazmente em português e em outro idioma, aprender a aprender, ou seja, ser capaz de aprender de forma autônoma, assumindo atitude investigativa com vistas à aprendizagem contínua. As novas DCNs desdobram estes e outros itens para compor um perfil inovador e complexo para os novos engenheiros. Será que nossas disciplinas e atividades complementares estão contribuindo para a formação de engenheiros dotados tanto de capacidades técnicas quanto de aptidões humanísticas? São muitos os pontos que devem compor o currículo de um curso de engenharia, ou seja, o seu percurso de formação. Primeiro, atividade de acolhimento e nivelamento. Essa é uma preocupação com o aluno que ingressa e a sua permanência em todo o curso. Algumas instituições também denominam, por exemplo, de grau de sucesso. O objetivo é diminuir o grau de retenção e a evasão nos cursos de engenharia. As DCNs tratam da necessidade de indicar mecanismos de apoio ao aluno para que alcancem os pré-requisitos para o cumprimento de determinadas disciplinas, por exemplo, os cálculos. Contração de acolhimento são as tutorias ou mentorias e informações sobre a organização dos cursos, ou seja, precisamos dar instrumentos para que o aluno possa aprender a estudar. Finalmente, é importante compor uma estrutura institucional através de órgãos e programas que promovam melhorias nas condições de permanência do aluno, incluindo apoio pedagógico e psicopedagógico. 2. Diversidade das atividades curriculares e das metodologias de ensino e aprendizagem. As DCNs 2019, elas incentivam a diversidade de atividades curriculares ou não vinculadas à formação do aluno. Por exemplo, a recomendação ao uso de metodologias ativas de aprendizagem, coerente com o ensino focado no aluno, onde ele assume um papel importante em seu aprendizado. Outros pontos. Realização de eventos que incluam empresas e profissionais da engenharia, a fim de promover a integração com o mercado. Maior integração entre os três pilares, ensino, pesquisa e extensão, objetivando uma formação mais ampla. Sessão de atividades complementares, incentivar o trabalho em equipe e voluntariado, atividades em laboratórios, além do TCC obrigatório. 3. Organização pedagógica. Anteriormente, era especificado em cada nível dos cursos de engenharia uma porcentagem de conteúdos curriculares. Básico, 30%, profissionalizante, 55% e núcleo específico, 15%. Uma das alterações nas DCNs foi eliminar números e permitir flexibilidade de acordo com a região ou local de oferecimento e a formação pretendida. Atenção! Isso deve estar previsto e explicitado no PPC. As DCNs, elas apresentam uma lista de tópicos, não necessariamente disciplinas, que devem compor um núcleo básico para qualquer formação em engenharia. Cabe a cada instituição, em sua proposta de formação e ao perfil do egresso, adequar os conteúdos desses e de outros tópicos, bem como as competências pretendidas e o sistema de avaliação do ensino e aprendizagem. Uma organização pedagógica diversificada, a avaliação do aprendizado, devem também acompanhar o mesmo conceito. É importante que o processo avaliativo seja diversificado, distinguindo o desempenho nos diferentes tipos de atividades, como por exemplo práticas, laboratórios, pesquisas, além de ser constituído de diversos instrumentos. Em uma avaliação que se pretende ser contínua, é importante observar nas diversas fases do curso a produção intelectual, individual e em equipe. Para uma formação ampla, técnica e humanística, que atendam a nova visão e geração de estudantes, o corpo docente precisa estar também em constante formação. É necessário que os docentes conheçam e se envolvam com o projeto pedagógico de seu curso. As instituições devem possuir programas de formação docente contínuo, que traga elementos que promovam seu desenvolvimento e, aliado a isso, o trabalho docente deve ser valorizado e avaliado por meio de indicadores próprios. Está explícito na norma, nas novas DCNs, que as instituições de ensino superior têm prazo de três anos, a partir da data de publicação das DCNs, para implementar mudanças e se adequar a essa nova resolução, de forma gradual ou imediata, de acordo com os procedimentos de cada instituição. Na Unicamp, desde 2017, a pró-reitoria de graduação, através do EA2 e GGTE, vem apoiando mudanças na graduação via um projeto denominado RenovaGrade, além de outros que estão também em curso. Os coordenadores estão a par destas iniciativas, cujos princípios são bastante similares aos que estão nessas novas DCNs. Professor, convidamos a todos a acompanhar e se envolver com as discussões e possibilidades de mudanças em seu curso. Até logo!